Olá pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e neste 13º vídeo de Bookshelf Tool, teremos literatura francesa, primeira parte. Começamos, pois, por essa edição belíssima, de Gargantua e Pantaguel, do François Rabillet, que eu até já mostrei para vocês, num dos primeiros mais livres aqui do canal. Essa edição que já está esgotada, é da editora Itajaia, ela é muito bonita mesmo, gente, vem nessa caixinha. É uma edição em capa dura, com sobrecapa, faço questão de mostrar a encadernação do livro para vocês, caso alguém ainda não tenha visto, porque é realmente muito bonita essa edição, gente. Olha isso! É um livro enorme, a impressão é toda amarronzada, e tem várias e várias ilustrações do Gustave Dorel, que eu acho muito bonitas. E ainda da mesma editura, eu tenho também, as fábulas de La Fontaine, e eu acho muito bonitas mesmo, essas edições que a Itajaia fazia, principalmente essas de capa dura, que vinham com essas sobrecapas ilustradas. Olha só isso! Muito bonito mesmo! E essa edição contém todas as fábulas do La Fontaine, em verso mesmo, com forma original. Esse aqui é o segundo volume. Eu nem mostrei para vocês, mas essas edições também são ilustradas pelo Gustave Dorel. Eu tenho aqui essa edição Contos da Mamãe Gança, do Charles Perrault, que tem aqueles contos de fadas mais clássicos, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, A Bela Adormecida, Cinderela, Pequeno Polegar. É uma edição da Cossack Naif, que tem essa cintazinha aqui. É um livro em capa dura também, com detalhes em dourado. Acho que dá para perceber aí pelo brilho. E essa edição, gente, é sensacional mesmo. Para cada um dos pontos, eles colocaram um papel diferente. Aqui na Chapeuzinho Vermelho, você tem esse papel mais áspero. Tem três fitinhas, que eu achei até um certo exagero, três fitinhas para marcar. Cândido ou Otimismo, do Voltaire. Eu tenho essa edição de A Bela e a Fera, da Editora Zaha, que contém a versão clássica da Madame de Beaumont e a versão original da Madame de Villeneuve. É uma edição muito bonita, como todas, dos clássicos A.A., que contém várias ilustrações coloridas. Manu Lescu, do Abad de Prevô. Essa edição, teatro, do Boumarché, que contém a trilogia do Barbeiro de Sevilha. Contém o Barbeiro de Sevilha, que é a primeira peça, e as duas sequências, o Casamento de Fígaro e a Culpa Materna. É uma edição da Estoura Garnier, que no século XIX e começo do século XX, editou os nossos maiores clássicos nacionais. Paulo e Virgínia, do Bernardin de Saint-Pierre. Corina ou a Itália, da Madame de Stal. É uma edição em dois volumes. Das edições Cultura. São raríssimos esses livros, gente. Do Chateaubriand, eu tenho Atala. Essa edição contém René, que aqui está traduzido como Renato, e o último, A Bencerragem. René, eu sei que tem relação com Atala. Esse último, A Bencerragem, eu já desconheço. Eu comprei esse livro porque foi influência também do José de Alencar. E essa obra aqui, do Chateaubriand, também se relaciona com Atala e René, os Natchez. Só que está numa diagramação horrível. Essa letra é muito pequena, que era muito comum nessas edições da Egeouro. O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Nessa edição da Trega Experiências Literárias. Muito bacana também essa edição. E as obras do Lamartine, a começar por Jocelan. Isso aqui é raríssimo, gente. Eu acredito que seja a única edição em português desse romance em forma de poesia, do Lamartine. É uma edição de 1911, com uma tradução do Barão de Paraná-Piacabra. Edição muito antiga mesmo. Eu tinha muita vontade de conhecer um desses romances em versos do Lamartine, porque eu só tinha esses aqui em prosa, com o Rafael. Essas aqui são traduções portuguesas. Mas essa aqui é brasileira. Graziella. Esse livro foi reeditado pela editora Carambaya, se eu não me engano. Eles fizeram uma edição muito bonita, mas muito cara também. Mas eu estou muito tentado a adquirir para trocar essa edição que tem essa capa, que eu acho muito feia. Tem esse aqui também, da mesma coleção em portuguesa. Cláudio, o pedreiro de Saint-Fuane. Genevieve. Regina. E Fiordalizar. Passando então para o Alexandre de Mar. Eu tenho aqui o Conde de Mons Cristo. Essa edição enorme, que está em papel bíblia. Tem várias ilustrações também. Aí eu tenho a trilogia dos Três Mosquiteiros. A começar, obviamente, com os Três Mosquiteiros, que tem uma das folhas de guarda mais bonitas dos clássicos A. E aqui no final, é uma outra ilustração. Também ilustrada. Essas edições da ZAA são realmente excelentes. A continuação, 20 anos depois. E o Visconde de Bragelone, que eles ainda não lançaram, mas que eu tenho nessa tradução portuguesa, da editora Lélio Irmão, de 1963, em sete volumes, gente. Um livro enorme mesmo. Esse é o segundo. Terceiro volume. Quarto. Quinto. O Sexto. E o Sétimo. E do Alexandre de Maio, também tenho esse livro aqui, As Aventuras de Robin Hood, que, na realidade, contém aqui dois romances do autor sobre o mito do Robin Hood. O primeiro é o Príncipe dos Ladrões, e o outro é Robin Hood, Pró-Escrito, conforme anunciado aqui no sumário. E do Alexandre de Marfilho, A Dama das Cameras. E encerremos essa primeira parte com o Victor Hugo, do qual eu tenho O Último Dia de um Condenado. Essa edição aqui das obras completas do autor. É o volume 37. Da editora das Américas. Que eu comprei unicamente porque ela contém essa peça Hernani, que eu tinha muita vontade de ler. E, realmente, depois que li, vi que é uma obra maravilhosa. E essa edição, ela contém também a correspondência do autor de 1815 a 1882. O Corcunda de Notre Dame, ou Notre Dame de Paris. Os Miseráveis, nessa edição da COSAC, em dois volumes, que vem nessa caixinha, tem essas capas que trazem aqui os rabiscos que o autor fazia nos seus manuscritos. aí é que as marcações aparecem destacadas aqui nas cartas. Achei bem interessante isso. Os Trabalhadores do Mar, que é mais ou menos o mesmo modelo. E que tem as páginas com a impressão em azul. Não sei se está dando para perceber. A edição muito bacana também. Esse aqui, com tradução do Machado de Assis. E, mais recentemente, adquiri O Homem que Ria. A edição muito bacana também. Da editora Maris. E... A edição muito bacana também. 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 A edição muito bacana também.